Tem que ser divulgado mesmo, né, pra chegar nas pessoas. É. Então, a gente tá começando no dia 5 de abril de 2021, mais uma manhã do nosso grupo de estudos. Letícia, você pode tomar, então, a palavra e colocar o nosso plano. Então, gente, naquele esquema, né, eu sigo falando e daí, se alguém quiser fazer alguma intervenção, alguma coisa, a gente, como vocês falam, a gente começa a dialogar, enfim. O que eu pensei pra hoje, né, nós estamos falando sobre o texto, né, sobre a origem do nervo acústico, né, nós falamos sobre os dois pontos principais do texto, né, que é quando o Freud discorda do princípio de identidade de fibra do Maynard, se distancia do Maynard, quando o Freud afirma que os nervos acústicos, mesmo dos fetos, já estão mielinizados, enfim. Nós até, então, estamos, né, seguindo essas duas linhas dentro do texto. Uma questão ainda que eu queria trazer, né, eu não sei se vocês acabam, assim, achando isso algo muito interessante, né, mas é algo que eu sempre me atento, que é um acompanhamento que eu gosto de fazer dos desenhos, né, que o Freud faz nesses textos, não só nos textos iniciais, né, mas até nos textos posteriores. O Eduardo mesmo lembrou, né, acho que no nosso último encontro, aquele texto de 1923, 1925, naquela época, o eu e o id, que o Freud desenha, né, o campo acústico, coloca em um lugar privilegiado, enfim. Então, eu acho que os desenhos do Freud, eles muito me ajudam, às vezes, né, a entender até algumas passagens que acontecem no texto, muito sutis, enfim. Eu preparei um arquivo bem simples, né, eu só copiei o texto ali, o desenho do texto do nervo acústico que eu coloquei num PDF, só pra ficar mais fácil, só pra mostrar pra vocês, assim, deixa eu compartilhar. Onde é que tá o meu? Deixa eu só te perguntar uma coisa também, Letícia, técnica, que o microfone tá fazendo um pequeno ruidinho. Você já viu isso acontecer anteriormente? Talvez seja pela proximidade excessiva, ou... Ah, tá. É, vamos testar. Acho que ninguém nunca me relatou, não. É, ele é concomitante à fala, então é alguma coisa com a própria, com o próprio equipamento, né, e não com a internet. Vamos ver o que... Mas tudo bem, não é nada de grave, mas só pra você ficar alerta. Vocês estão vendo o texto? Então, é, eu vou só passar por eles e aí depois a gente vai conversando. Melhorou com você afastando o... Eu afastei, você viu? É, eu acho que tava, talvez, vibrando com a proximidade excessiva. O som, né, é algo muito interessante. Então, assim, ó, nós temos no texto do nervo acústico cinco imagens que o Freud, né, coloca pra explicar, enfim, questões anatômicas. Essa é a primeira imagem, né, porque o que acontece? O Freud, ele divide o nervo acústico em, ele sempre fala, né, em três, três recortes, digamos assim, dizendo bem histologicamente, né. Seria esse recorte mais exterior, voltado ao mundo externo. Então, aí um recorte mais mediano e o recorte que tá, né, mais envolvido já com a medula, com o córtex, né, que é o que ele vai falar em sobre a concepção das afasias. Essa figura, nós temos aqui esse recorte, por exemplo, do nervo acústico, que é algo, assim, bem anterior, digamos assim, né. Por exemplo, eu vou só nessa figura, assim, que eu vou fazer, e só nessa e na última, porque as outras três figuras entre elas são muito parecidas com a primeira. Então, a gente tem aí o que o Freud chama de figura 1, né, já pra vocês verem os termos que ele usa, né. Exceção através do nível mais inferior da origem do nervo acústico de um feto de seis meses. Então, ele vai fazendo esses recortes, ele fala, né, ali onde tá esse número romano 8, né, ele fala primeira porção do nervo auditivo, aí ele mostra onde tá o núcleo externo, onde tá o núcleo interno, né, ele vai dizendo até os núcleos daters, que era algo que ele estudava na época, né, os corpos restiformes do nervo, vocês veem que é uma coisa bem histológica mesmo, né, inclusive o Freud fala que esses desenhos, eles são fotografias, né, feitas até no comecinho do texto ele fala, me parece que até o nome do fotógrafo, do artista responsável, só que eu não me lembro do nome dele, eu depois eu vou procurar. Enfim, mas vocês veem que são, né, são termos bem histológicos, bem neurológicos, né, daí ali onde tá 1 e 2, ele coloca 1, fibras acústicas em torno do corpo restiforme, né, 2, fibras que conduzem ao grafo, enfim, né, são desenhos, assim, bastante, até, como é que se diz, anatômicos, né, enfim. E aí, por exemplo, agora, né, figura 2, ó, ele vai aprofundando esses estudos, né, ele vai sempre nessa preocupação de se aprofundar no nervo, enfim, né, aqui ele já tava, claro, fazendo essa pesquisa pra ver se tinha alteração no curso da fibra, se não tinha alteração no curso da fibra, que novidades isso traria pros estudos dele, mas o que eu queria chamar a atenção, aí nós temos aqui a figura 3, sempre adentrando mais no nervo, a figura 4, é uma figura já bem interior, e aí, depois dessa figura 4, né, ele termina o artigo 1. Então, no artigo 1 do texto sobre a origem do nervo acústico, nós temos essas 4 imagens que eu passei aqui, imagens bastante histológicas, desenhos fotográficos mesmo, bem fiéis à realidade, enfim. E aí, depois que ele aponta, né, que o princípio da identidade da fibra do Maynert não se sustentava mais, depois que ele aponta, né, inclusive a questão da milinização das fibras, né, que tinha mudança quando ele mergulhava as fibras do nervo acústico, naquela substância do cloreto de ouro, tinha mudança não só na forma, como no formato, na cor, né, quer dizer, a informação não chegava da mesma forma, e aí ele passa a tentar construir um desenho, então, do que seria isso que já não era mais, talvez, tão orgânico, histológico como ele havia pensado? E aí a gente começa a ver um Freud, que eu acho que nós conhecemos melhor. Não sei se isso faz, assim, alguma mudança, enfim, mas para mim me chamou muita atenção, porque nós temos ali quatro primeiros desenhos, né, totalmente anatômicos, enfim, e olha a diferença aqui, ó, esses triângulos, eu não sei se vocês já viram o desenho do manuscrito G, da melancolia, né, mas eu acho que é algo muito interessante, é muito parecido, porque ele vai fazendo esses desenhos de conexões, né, uma coisa que puxa o outro, o que levaria, mas como que a informação chega, então, do córtex até, enfim, né, ele vai tentando entender. E aí o fato dele usar esses desenhos, que já não são mais órgãos, já não são mais nervos, né, esses triângulos, quadrados, círculos, desenhos abstratos, né, quer dizer, já não, ele já estava tentando construir algo mais interessante, e aí eu queria encontrar aqui nessa folhinha que eu separei, só para vocês lerem sobre o, aqui, ó, um pouco perdido, só para vocês lerem aqui, ó, sobre o desenho da figura 5 que nós vimos ali, ó, né, ele fala, diagrama esquemático, esquemático, né, eu acho que já tem bastante, bastante mudança aqui, né, diagrama esquemático da origem do nervo acústico, então a gente tem ali um, a primeira porção, que termina no gângulo acústico, vocês veem, os termos continuam, termos técnicos, né, mas já dá para sentir uma alteração, uma mudança? A expressão literal é esquema do surgimento do nervo acústico. Do surgimento? Da origem? É, da origem. Interessante, não é, Eduardo? Eu não sei se isso, para você também, né, comunica alguma coisa, mas esses desenhos... Sim, porque ele está já manejando com o aspecto funcional, e não com o aspecto neuroanatômico, né? Essa é a questão, porque daí quando a gente for estudando... Não sai um pouco do propósito, de certa maneira, do artigo, mas é porque, aparentemente, só o anatômico já não é satisfatório para o Freud, que isso aí é uma marca da obra dele, né? Que é algo até que você comentou no último encontro, né? Olha só, né, a gente acha que a gente só vai ver isso lá em sobre a concepção das afasias, um estudo crítico, esses desenhos funcionais, né, dele tentando entender como que a informação chega chega, né, ao sistema, que mudanças isso poderia promover, enfim. E aí, então, os termos continuam sendo termos bastante histológicos, enfim, mas é um desenho bem, como o Eduardo falou, um desenho mais funcional, porque ele não está mais pegando uma fotografia, como ele pegou a fotografia do Nervo anteriormente, dos fotógrafos, dos artistas que desenhavam, enfim. Agora, é uma construção dele, é algo bem diferente, assim. Então, a gente tem ali, né, a terceira parte, que passa para as fibras do núcleo de Deikers, a segunda e a quarta porção do Nervo, termina no campo acústico interior, central de projeções, essa questão da projeção também é bem interessante, a gente já vê ele trazendo aqui, 1, 2, 3, daí as fibras que ligam o exterior ao núcleo interior, as fibras de 8i ao grafo, enfim, a gente vai vendo esses termos histológicos, mas eu acho muito interessante essa questão, gente, porque, por exemplo, quando a gente vai também para a sobreconcepção das afasias, a gente também encontra desenhos funcionais do Freud, de desenhos, depois a gente vai trabalhar, quando estiver no texto, mas desenhos como esse, que já não são também mais orgânicos, não se trata mais do orgânico, se trata de uma questão da linguagem, algo funcional, é algo que ultrapassa o orgânico e entra no mundo das representações, entra no mundo dos conceitos. E tem um livro, que se vocês quiserem eu passo para vocês, que é um livro em inglês, mas é muito legal, em que os autores, eles falam sobre os desenhos iniciais de Freud, sabe, eles vão também analisando da forma deles, assim, como eles entendem esses desenhos, só são realmente dos textos iniciais, mas tem desde quando o Freud fazia aquele estudo com as enguias, né, acho que vocês já ouviram falar, e se vocês quiserem, depois vocês me lembram o que eu passo para vocês, é bem legal, né, mas assim, sobre esse desenho 5, assim, que a gente falou, eu acho muito interessante, porque, o que que é esse desenho 5, com esses triângulos, com esses círculos, com esses retângulos, esses traçados, né, enfim, é o Freud realmente tentando encontrar a origem do nervo, que daí já não se sustentava mais, pelo menos não completamente, na questão do orgânico, do anatômico, do histológico, tentando entender que conexões que esse, esse nervo poderia fazer com a medula humana, né, tentando também entender, como que ocorreria a recepção dos estímulos externos, a partir do ouvido, é, é, me parece, assim, que foi algo muito, muito interessante, assim, que o, o Freud fez, porque, eu, desse ponto em diante, o Freud vai, então, né, estudar com Charcot, então, as escritas, é, anatômicas, digamos assim, elas vão se tornando mais, mais abstratas, igual esse desenho, né, então, assim, ele entende, entrega esse artigo, dessa forma, como nós estamos vendo, esse desenho, que é o último desenho do segundo artigo, e isso fica, né, e aí, depois, ele já vai trabalhar com Charcot, e a gente já vê ele desenhando novamente, né, ali no, por exemplo, no manuscrito G da Melancolia, não sei se alguém já viu aquele desenho, né, eu acho que o meu tá ali, depois eu, depois eu posso passar também pra vocês, mas é um desenho muito parecido com esse, né, depois a gente vê sobre a concepção das afazias também, ele fazendo esses desenhos funcionais, e aí, e é muito importante, porque em 1933, quer dizer, muitos anos depois, o Freud escreve naquele texto, novas introduções sobre a psicanálise, acho que é 1933, e eu me lembro que tem uma passagem que o Freud afirma, né, deixa eu procurar aqui que eu tenho a passagem, ele afirma assim, a medula omblonga é um objeto sério encantador, lembro-me muito claramente, quanto tempo e problemas, eu dediquei ao estudo dela há muitos anos, hoje, no entanto, devo observar que eu sei, que nada poderia ser de menos interesse pra mim, do que a compreensão psicológica, mais do que o conhecimento do trajeto dos nircos, né, quer dizer, bonito ver ele falando isso, né, retomando esse texto, depois de tanto tempo, e, e esse movimento também, né, do Freud, se distanciar da neurologia, se aproximar de algo que poderia ser mais relacionado ao psiquismo, eu acho que é o que mais, mais acrescenta, tanto em sobre a concepção das afazias, mesmo estudo crítico, e aí, eu me arrisco dizer, quanto também um pouco nesse texto, né, não da forma como, como aconteceu sobre a concepção das afazias, né, mas o meu interesse em trazer esse texto, eu falei pra vocês, né, não foi um texto que eu trabalhei nem no, no mestrado, porque, trabalhei assim, na dissertação, porque era um texto muito anterior, assim, ao que eu tava me propondo trabalhar, muito não, né, mas anterior ao que eu tava me propondo trabalhar, enfim, acho que também talvez ele não entre, assim, na questão do doutorado, porque o meu trabalho no doutorado é a questão do signo, mas eu não consigo falar, assim, sobre os meus estudos, sobre a percepção, sem passar por ele, né, e aí a Cláudia me mandou uma pergunta, no problema, a Cláudia não chegou, né, gente, ela me mandou uma pergunta, no WhatsApp, e ela perguntou, assim, né, se esse, se ela perguntou, assim, sobre a concepção das afazias, também é um texto marcante, eu acho que, eu acho que o Eduardo pode me ajudar a responder isso, mas é porque eu acho que, pelo menos para os editores, para quem formatou o texto do Freud, enfim, e publicou, nem é, nem o texto do Nervo Acústico, nem o texto das afazias, foi, digamos assim, considerado um texto importante, né, tanto que são obras incompletas do Freud, esse texto de 1891, sobre a concepção das afazias, ficou fora, o texto do Nervo Acústico, nunca foi nem traduzido, ninguém teve essa preocupação, assim, porque ninguém via algo muito interessante ainda, uma grande novidade, enfim, né, acho que a gente, aquela filosofia, desculpa, chamam de escritos pré-psicanalíticos, então é como se houvesse uma, um interesse histórico, porém, não necessariamente alguma coisa importante, do ponto de vista da teoria, né, então não tem muito esse caráter, vamos dizer assim, de obra realmente, né, é como se fosse uma espécie de movimento preparatório, que tem um interesse histórico, porém não teórico, né, mas a gente sabe que, principalmente dentro dos estudos da filosofia da psicanálise brasileira, isso foi bastante já modificada, né, essa visão. foi modificado esse tipo de posicionamento. A Cláudia apareceu, olha, a Helena mandou uma mensagem dizendo que está em internet, então é por isso que ela não está conosco. Depois ela acompanha o gravado, né? Cláudia, nós estamos falando da pergunta que você fez, né, se, né, que importância teve, então, o texto do Nerva Cú, acho que diz sobre a percepção das afazias, se foi um marco, né, e o Eduardo também está explicando, né, que para a técnica, para a questão técnica, acabou não sendo tão importante assim, né, mas isso acho que já está sendo quebrado também, porque nós, principalmente nós filósofos que estamos estudando esses textos, retornamos a eles, acho que a gente talvez não identifique uma quebra tão forte, né, entre os textos pré-psicanalíticos, quanto aos textos posteriores, a gente vê muita coisa sendo construída, mas é interessante, o Cláudio Rubim, uma vez me falou, né, que eu tinha encontrado na edição da Imago, um texto chamado, acho que, Palavras e Coisas, ou Palavra e Coisa, né, e um dia eu estava conversando com ele, daí ele falou para mim, dele, ah, eu acho que esse texto é, é, a Imago se sentindo culpada, porque não publicou o texto das, das afazias, né, que é só um apanhadão, assim, do que seria, então, representação de palavra, objeto, um resumo, digamos assim, né, mas foram textos que acabaram, assim, agora, por exemplo, na Companhia das Letras, a gente encontra sobre a concepção das afazias no estudo crítico, mas eu acho que esse texto, mesmo do, do Nervo Acústico, ele acabou ficando, né, um pouco guardadinho, assim, eu, eu não vejo muitas pessoas retomando a ele, vejo alguns comentários bem pontuais, mas às vezes até mais na questão histórica mesmo, né, da questão do Freud, tá se distanciando do Miner, enfim, né, são textos que têm uma importância relativa, considerável, pra você pensar os problemas de linguagem, né, mesmo do ponto de vista pictográfico, né, da arte, a ideia da representação por imagens, né, como uma representação mais originária, então, é... É, pelo menos, nos estudos que eu fiz até hoje, né, posso ter errado, é claro, mas esse é o primeiro desenho mais, mais funcional que eu encontrei do Freud, né, dele fazendo um desenho mais funcional, e não uma fotografia real, né, do nervo em si, né, mas eu acho incrível aquele desenho, eu fico bem empolgada com isso, né, claro, porque parece uma coisa tão singela, né, mas ao mesmo tempo, mostra uma inquietação do Freud com a coisa concreta, né, que ele precisa de algo para extrapolar essa coisa concreta, por quê? Porque o pensamento dele não cabe, digamos assim, fica muito encaixotado nesse concreto, e ele precisa mostrar a inquietação dele com o que ele vê, e esse que é o ponto, eu acho que é decisivo, no sentido de ele começar a fazer experiências, e esse desenho é um desenho que tem uma característica inaugural, né, desse ponto de vista, que expressa a inquietação dele. E é interessante, porque é realmente, o texto, pelo menos, né, pelo que eu notei, ele acaba de uma forma bruta, assim, acabou, ficou muita coisa, assim, não explicada, o Freud não se aprofundou, ali foi onde nós estamos chegando, foi onde o ponto, o ponto que o Freud chegou e tchau, entregou e tchau. Talvez faça isso também, porque ele já tinha, como ele coloca no início do texto, a perspectiva de apresentar um trabalho mais extenso a esse respeito, né? Sim. Mas é um texto bonito, eu gosto desse texto, assim, só que ele realmente termina de uma forma abrupta mesmo. O Freud, esse último desenho, ele está no segundo artigo, ali já quando o Freud diz desse distanciamento, das fibras tendo alguma alteração na cor e na forma, enfim, ele mostra o desenho do que ele acha que poderia ser, então, a passagem da informação para a medula, ainda, né, ali, a gente vê esse desenho abstrato, mas ao mesmo tempo com termos bastante histológicos e neurológicos, enfim, e ele viaja para Paris, e é realmente isso, e o texto não tem, assim, uma grande conclusão, um apanhado final de coisas, termina nisso, né? E aí, só que eu acho muito interessante, porque muita coisa até dessa forma, desse último desenho, né? A gente pode, sim, relacionar com a forma como o Freud construiu a recepção de estímulos em 1891. Com as ressalvas devidas, é claro, enfim, né? Mas, talvez o distanciamento da neurologia que o Freud faz em 1891, em 1891 não tenha começado ali. Talvez também, né, tenha algo um pouco anterior que esse texto do Nervo Acústico nos ajuda a ver, nos ajuda a enxergar, enfim, né? Mas eu acho que, do que eu acho, do que eu estudei do texto do Nervo Acústico, do que eu distrinsei desse texto, eu acho que esses desenhos eram a última coisa que eu queria, queria expor aqui para vocês, né? E eu acho que, pelo menos, para o meu interesse, né? Não sei que vocês queiram discutir mais, conversar mais, eu acho que já é interessante passar para a sobreconcepção das apazias, que daí a gente... Posso fazer um comentário apenas? Sim. Porque isso aí, obviamente, a gente não... Eu sempre digo, né, que a gente não entrevistou Freud pessoalmente, né? Não tem nenhum documentário feito fazendo perguntas diretas a ele, e ele respondendo, então, a gente fica construindo hipóteses plausíveis para as coisas, né? E observando, e quanto mais pretérito é o texto, quanto mais antigo, e com essas características, mais incógnitas ele nos coloca, por quê? Porque o Freud, ele não é autoexplicativo nesse caso. Se você pega o texto do Eu e o Isto, que a gente estava... Que a gente mencionou agora há pouco, né? Das I, um das S, ele é um texto autoexplicativo, ele já começa fazendo um histórico do trabalho dele em relação à concepção do psiquismo, né? Quais os problemas que ele enfrentou, o que que ele pretende fazer com esse texto, e daí ele vai encaminhando as coisas, então, há um contexto claro, né? Há um contexto de referências, por mais que, até mesmo o que ele fale, né? Seja questionado, mas, olha, ele fala isso, mas tem outra coisa, e ele está sendo malandro aí, porque ele não fala tal coisa. Quer dizer, a gente pode trabalhar, né? Com... Criar hipóteses. Criar hipóteses um pouco mais, objetivas, né? No entanto, essa questão da inquietação dele, né? Com o neuroanatômico, que seria uma coisa muito bem-vinda, né? Hoje em dia, por exemplo, nos cursos de psicologia, se as pessoas tivessem um pouco mais de inquietação com o neuroanatômico, não fossem aceitando simplesmente... Se questionasse, né? É. As coisas como se fossem diretas, assim, né? Ah, a imagem mostra isso, então a gente interpreta aquilo. Ótimo. É justamente isso, curiosamente, né? Do que eu estou falando? Que é uma polêmica que já está em 1844 do Schopenhauer em relação ao Kant. Porque o Kant tinha justamente esse tipo de mentalidade ainda, onde haveria uma correspondência direta, por exemplo, da sensação em relação à percepção. E, na opinião do Schopenhauer, isso é uma coisa que atrapalha o Kant na hora que ele vai pensar o processo. E o Schopenhauer vai dizer que há um... O entendimento é uma coisa que ocorre no cérebro e que é diferente do que é captado, né? Porque o que vai interferir na captação são justamente os influxos da vontade, o querer que a gente traduz aí como o mundo pulsional, o mundo desejante, né? Então, além de ser uma espécie de relação especular, ou seja, não há uma... Você não está vendo a coisa, mas você está vendo já o espelho da coisa no teu cérebro, que já produz uma modificação, o Schopenhauer vai mostrar que existe essa interferência daquilo que ele chama de querer metafísico mesmo, né? Que são essas tendências mais originárias e que vão encontrando com objetos e que daí vão se transformando nisso que a gente chama de desejo. É isso que o Schopenhauer chama de estética transcendental? Você relaciona com isso porque é justamente a forma, né? A estética como teoria da forma, das relações, vamos dizer, das coisas, num sentido mais profundo, né? Não apenas aquilo que aparece cotidianamente, mas com objetos que muitas vezes não estão diante dos olhos ou que são meramente supostos. Por exemplo, o objeto Deus, ou, né? Essas coisas assim, alma. Então, quer dizer, existe uma realidade de concepção que não é meramente uma realidade direta também. Só que, num outro sentido, né? Há uma certa inocência na ideia da captação dos dados da efetividade, como se houvesse uma relação direta entre aquilo que é captado e a forma de captação. tudo isso com uma grande confiança, né? Vamos dizer assim, uma confiança de que o desenho corresponderia ao que pode ser representado, mas nunca ao objeto em si. O objeto em si. Só que ele supõe esse objeto em si como algo dado de acordo com o tempo, o espaço e uma certa causalidade. Apenas essa causalidade, de um ponto de vista transcendental, ela não estaria diretamente acessível. Seria uma outra causalidade e que, nesse sentido, acaba nos remetendo à hipótese de Deus ou de uma criação, né? De um mundo criado, de um mundo cuja história é a história da criação de um Deus, que a gente não pode aferir diretamente, mas também que não pode ser descartado. Então, temos o direito de pensar isso dessa forma e até mesmo devemos pensar devido a quê? E aí vem todas as questões que a gente discute nos nossos seminários da pós, né? Devido a essa suposta ordenação causal da natureza de acordo com leis. Então, isso aí justificaria a ideia de uma ordem, não apenas de uma ordem, mas de se pensar uma ordem cósmica e, além de uma ordem cósmica, a ideia de que isso deveria ter sido criado devido à complexidade das formas e tal. Mas tudo isso vem também dentro de uma concepção que está numa escala de tempo muito reduzida, né? E que, portanto, não consegue pensar essa escala de tempo em termos de bilhões de anos, ou seja, que o mais simples para o mais complexo não é uma coisa de 10 mil anos, é uma coisa de bilhões de anos. Então, o tempo de organização e de tentativa e erro produz formas cada vez mais complexas, não necessariamente mais aperfeiçoadas, porque também aí há um preconceito dizendo que as formas mais complexas são mais aperfeiçoadas. Não necessariamente depende da situação. Tem situações em que uma forma extremamente simples é melhor adaptada. Nós temos, por exemplo, uma medusa que vive no Pacífico, que ela regride para... Se ela está com um meio ambiente hostil, ela regride para a posição de pólipo, com três ou quatro células, esperando o momento em que a condição ambiental melhora, e aí ela volta a fazer reprodução celular e volta a ser medusa. Então, quer dizer, ela é potencialmente imortal nesse sentido. E, digamos assim, o mais complexo dela pode ser um perigo para a própria sobrevivência. Então, ela volta para o mais simples dela. Então, assim como bactérias podem ser formas ao final melhor adaptadas à existência em função justamente da simplicidade delas. Então, quer dizer, não podemos pensar de modo preconceituoso em relação ao simples, né? Mas nessas concepções que vêm dentro desse universo cristão, assim, que passa um pouco por absorção cultural, né? Para a obra dos pensadores, etc. Não que o ponto de vista deles, como o próprio Kant diz, ele pode ser pensado e de acordo com a dialética transcendental, você não consegue derrubar a ideia de Deus porque você não tem um meio, né? Não existe um meio dentro da ciência para, literalmente, descartar o conceito como um conceito dentro da possibilidade da existência de Deus porque você não tem como provar que ele não existe, porque ele pode estar oculto de nós, né? O mundo pode ser um teatro, o mundo pode ser um teatro e a gente não ter acesso direto ao criador ou aos criadores, né? A gente pode estar como nas teorias dos alienígenas do passado, né? Nós podemos estar numa espécie de laboratório aqui dos extraterrestres, né? Eles ficam vendo como é que a gente reage, ficam colocando condições. É muito interessante, né? Ver o quanto ninguém garante que o que a gente esteja vendo é o que é. Sim, mas acontece que daí, por exemplo, o Schopenhauer vai dizer, olha, a minha metafísica não é transcendente, né? E o transcendental, do meu ponto de vista, é meramente um esclarecimento das condições efetivas da existência e não apelo a um mundo transcendente, a um mundo de algo, né? Por exemplo, essas dicotomias, né? Entre mundo sensível e mundo inteligível, corpo e alma, né? Que são conceitos de qualquer modo abstratos, que são colocados juntos de conceitos efetivos. Um organismo a gente conhece, um psiquismo a gente conhece, mas uma alma já é colocar um conceito abstrato, né? Para explicar o nosso próprio funcionamento complexo. Agora, já em Aristóteles, a gente vê no livro de Ânima, né? Sobre a alma, sobre o psiquismo, sobre a psiquê, a gente já vê essa consideração de que isso que a gente chama de psiquê é uma psiquê do organismo. Ao contrário de Platão, né? Que imaginava justamente essa dualidade corpo e alma. Que é uma dualidade antiga, né? Mas, assim, o recorrer ao abstrato é o mais comum na ausência de conhecimento. E com o conhecimento a gente vai naturalizando as coisas, né? E o Schopenhauer é decididamente alguém que procura fazer uma filosofia imanente, ou seja, ele procura explicar o mundo a partir dele mesmo, a partir do próprio mundo. Então, o que acontece? A ideia de metafísica dele é uma ideia de esclarecimento do íntimo do mundo, mas não recorrendo a nenhum conceito abstrato. E, ao meu ver, o que está acontecendo com o Freud aí é que ele já tem, porque antes de ele entrar na faculdade de medicina, ele já tinha formação filosófica. E a primeira coisa que ele faz quando vai frequentar a faculdade de medicina é se inscrever nos cursos de filosofia do Brentano, que são oferecidos como opcionais dentro da faculdade de medicina. Então, ele tem conhecimento dessas questões do ponto de vista da filosofia. O problema é que ele é um cientista, é um médico. Então, ele vai ter que dar respostas a partir daquilo que é visto de acordo com os métodos existentes na ciência. Por quê? Porque também, no contexto da faculdade de medicina dele, a tônica era separar a medicina da filosofia, a tônica era separar a medicina da religião, tornar a medicina uma ciência positiva. decididamente positiva, sem nenhuma influência de perspectivas ou de técnicas que sejam contrabandeadas para dentro da biologia por intermédio de recursos como a filosofia. Então, cria-se sempre um estranhamento. Esse estranhamento não está só no nervo acústico, esse estranhamento está no olhar do Freud, que por mais que ele tenha que metodologicamente seguir a via da ciência natural, metodologicamente, do ponto de vista do olhar, o olhar dele é mais aberto, é mais abrangente, é mais esquisito, tanto no nosso sentido português quanto no sentido francês. Ele tem uma esquisitice em ambos os sentidos. É uma peculiaridade de olhar que tem já uma série de influências diferentes daquelas que os colegas médicos dele provavelmente teriam no mesmo contexto. Só que isso tem que aparecer de um ponto de vista médico, do ponto de vista de uma discussão neuroanatômica, do ponto de vista de uma discussão biológica. Então, ele não pode usar o recurso da filosofia. Essa é uma questão que acompanha. Só que o que acontece acompanha Freud ao longo de toda a carreira dele. No entanto, ele não consegue evitar esse estranhamento do olhar que esse repertório mais amplo dele de literatura, de arte, de filosofia proporciona. E essa ideia de que por esses outros recursos você chega muito mais rápido você chega de um modo mais instantâneo. Só que daí você fica com outro problema que é justificar o estranhamento. Eu acho que a importância desse tipo de texto que parece tão rudimentar em relação à obra psicanalítica para os psicanalistas parece um tanto rudimentar é de uma importância crucial porque você vê nele apesar do tema de natureza tão incisivamente biológica tentar compreender como é que funciona a partir da neuroanatomia você vê que há um forçamento do olhar o olhar dele não consegue não enxergar porque ele tem uma amplitude o problema é como justificar aquilo que é visto de um ponto de vista que seja aceitável para uma comunidade científica que está justamente se positivando literalmente é interessante porque se o sobre a concepção das afasias como o Freud diz ele só arranhou os principais neurologistas da época nesse texto do nervo acústico ninguém deu bola ele foi ali publicado na época pelo Freud para o Meinert não fez nenhuma diferença do pensamento dele enfim até para o Flech que foi quem incentivou o Freud não eu tenho a técnica vamos estudar vamos ver o que acontece e não fez nenhuma diferença digamos assim acabou ficando ali esquecidinho o texto eu mesmo não vi o Freud retornando a esse texto a não ser por aquele comentário que eu coloquei ali de 1953 mostrei para vocês para vocês verem também mas muito interessante o comentário porque ele faz uma retrospectiva que vai acabar ali nessa época é interessante porque ele o Freud mesmo diz naquela época ele lembrando não naquela época o meu interesse era estudar a Medulam Blonga e ele faz elogios não a Medulam Blonga algo muito bonito um objeto muito bonito muito sério muito encantador mas ele fala mas para mim o meu interesse foi a compreensão psicológica mais do que o conhecimento do trajeto dos nervos mas veja Eduardo foi o único trecho que eu encontrei ele retomando essa questão não encontrei mais nada então foi realmente me parece que não para o Freud porque isso até como eu falei nos outros desenhos que a gente vê depois a gente vê ele pensando de uma forma um pouco se questionando como você falou até pela influência filosófica talvez enfim mas eu acho realmente interessante como esse texto ficou ficou não só para o Freud mas para todo mundo não teve grandes influências na época é porque ele disfarça bem eu digo assim o texto ele fica realmente pela aridez dele praticamente parece insignificante eu digo do ponto de vista de quem passa os olhos assim que está olhando um arquivo isso aqui é só o último desenho e dentro desse escrito um desenho lá não parece falar muito da psicanálise mas eu acho que como a psicanálise é indissociável a criação da psicanálise é indissociável do modo como o próprio Freud se formou com todas as suas características não apenas a medicina com todos esses outros elementos é bem interessante a gente poder verificar qual é o princípio que está operando aí por trás eu acho que talvez só a última questão antes de entrar na concepção das afasias seja isso é a mesma coisa essa questão olhar pelo aspecto psicológico procurar extrair de algo que tem uma configuração neuroanatômica uma uma condição psicológica qualquer relacionada quer dizer já tem esse de certo modo impulso a buscar algo do gênero que faz dele um psicólogo sem igual para o momento ainda mais considerando as condições justamente da de uma ciência positiva porque ele fez um movimento na direção da ciência positiva com uma das mãos é o que ele mostra mas a mão do mágico a mão oculta faz o verdadeiro movimento que é trazer isso para uma consideração mais aberta e é por isso que ainda hoje vão dizer a psicanálise não é ciência bom certas concepções de ciência não admitiriam o Freud porque se você se perguntar simplesmente se tudo que o Freud diz pode ser testado pode ser negado através de experiências que possam ser reproduzidas em escala mundial em determinadas condições na verdade não e isso já fica bem patente para ele nos estudos sobre a histeria quando ele diz que é necessário uma certa posição vamos dizer assim uma certa criação do próprio objeto e uma descrição do caso de acordo com premissas que estão mais próximas da literatura do que da ciência dura isso é uma coisa que tensiona muito a psicanálise e leva água para o moinho dos detratores que vão dizer mas isso não é ciência na folha de São Paulo no sábado saiu lá uma série de comentários anti-bolsonaristas de psicanalistas e aí comentário de um bolsonarista psicanálise não é ciência como se bolsonaristas se interessasse por ciência mas tudo bem tem que se perguntar mas você entende qual o argumento ao qual vão recorrer sim então a ciência do Freud é uma gaia ciência no sentido nietzscheano é uma ciência alegre uma ciência dançarina uma ciência poética uma ciência que envolve um outro espírito um espírito que está mais relacionado com as questões de linguagem com a compreensão de que a nossa formação do mundo é uma formação mais artística que essa o nosso próprio psiquismo na hora de captar o mundo ele é ele funciona a maneira de um artista ele esculpe o próprio objeto não existe e esse é o ponto desse artigo não existe essa captação direta e interpretação direta dos dados da efetividade nós somos enquanto viventes viventes criadores né e mesmo a a nossa linguagem a nossa ciência a nossa filosofia elas tem que se haver com essa característica criadora porque por exemplo se a pessoa diz assim olha eu estou sendo objetiva nessa concepção de objetividade dela já tem um criador que não está nomeado né na hora que por exemplo uma teoria comportamental né diz assim não nossas descrições tem que ser objetivas tá mas qual que é a referência da objetividade aí você já está né puxando a sardinha para um tipo de concepção que não pode ser considerada isoladamente ela tem que dar passagem tem que dar direito a outras perspectivas de compreensão do mesmo fenômeno e é justamente o que não pretendem fazer né então são perspectivas totalitárias que que querem descrever o mundo e serem as únicas descrições possíveis né e as outras todas são fantasiosas né e a nossa sim é objetivo então toda a preocupação né de quantificar que está na psicologia também Kanguilin escreve aqueles textos que a gente analisou no ano passado na nossa disciplina no segundo semestre exatamente dessa perspectiva quando ele faz a crítica da psicologia e o elogio da psicanálise né exatamente porque a psicanálise não não pretendes essa essa falácia da objetividade né de essa essa falácia de 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 querer dizer que que é possível quantificar tudo que se passa no campo do psíquico ou que deveria ser possível nós apenas ainda não fizemos porque é muito complexo né mas estamos num caminho seguro então você vai recorrer a testes né a outras formas de quantificação possíveis por exemplo estatística né você vai recorrer a imagem né mas assim o neurocientista ele numa boa condição vocês ainda me ouvem sim é porque deu uma uma falhada o neurocientista numa boa condição ele tem que inevitavelmente utilizar uma teoria para interpretar né ou ele vai utilizar uma uma teoria psiquiátrica ou ele vai utilizar uma teoria psicanalítica né ou outra sei lá que existe mas ele tem que partir de algum pressuposto para a suposta objetividade e nessa verificação do pressuposto a gente vai ver inclusive o criacionismo a ideia de que existe uma organização exterior a tudo não necessariamente mas em muitas situações essa objetividade vai ser transformada na máxima subjetividade né colocar conceitos completamente abstratos conceitos que não são aferíveis diretamente naquela imagem para explicar a imagem mas dizendo que é objetivo né por exemplo na as teorias sobre a vida também né já está vendo né então a gente pega e inclui a gente não precisa combater o Darwin a gente inclui o Darwin no plano da criação né bom isso aí repete certos movimentos que ocorreram dentro do idealismo alemão em Hegel por exemplo né de você pegar e embutir no teu conceito um conceito que você não nomeia diretamente mas que tem que estar pressuposto nele né o Kant pelo menos ele é um cara mais organizado né honesto intelectualmente e ele coloca isso tudo né todo esse universo como hipotético porém necessário para poder pensar só que a gente não concorda que é necessário para poder pensar a gente né assim mais contemporaneamente a gente pensa de outras perspectivas né Nietzsche inverte essa lógica com muita clareza ele diz olha Schopenhauer também olha as pessoas colocam conceitos que foram criados historicamente na origem para explicar tudo né e nós não vamos fazer isso nós vamos fazer uma genealogia da moral nós vamos fazer uma genealogia do conceito né uma genealogia da lei moral a gente vai ver como é que isso foi construído historicamente Foucault faz isso também né inspirado em Nietzsche então eu acho que a importância radical desse desenho né que você apresentou no início apesar de parecer tão singelo é essa e até a gente falou né das imagens né dos tratos dos círculos enfim mas eu acho que até no caso os traçados que a gente encontra ali né parecem ser traçados então né o que que tem né mas é que me lembra realmente muito do do rascunho G quando o Freud tá nomeando né até quer dizer limite entre psíquico e somático eu não sei se vocês lembram dessa parte do texto né quando ele tenta é colocar a direção que ele então né é digamos assim no centro medular que lá ele também usa essa questão por onde caminha a sensação pra chegar no centro medular né isso depois a gente vê esse desenho eu não me lembro Eduardo qual que é o ano do rascunho G mas não é tanto tempo depois assim desse texto né e aí o Freud também falando do rascunho G da questão da ação reflexa com esses traçados né com esses riscos enfim eu acho muito interessante esse desenho eu vejo assim muito muito dele depois né em alguns textos posteriores assim é muito legal eu não sei se vocês já tinham se atentado pra questão dos desenhos assim do Freud porque depois como como tá no eu e o isso né são desenhos mais bonitos assim mais mais elaborados né a gente vê ali o no eu e o isso o acústico com lugar privilegiado aí o superior já tem lugar também né tudo bem 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 definidinho uma coisa que eu acho interessante sobre essa discussão sobre percepção e que eu acho que se mantém depois na psicanálise é como o Freud percebe que o nervo acústico ele muda um pouco a composição quando passa de um núcleo pra outro né e como isso se for pensar nessa relação entre psicologia e neurologia né dá pra pensar que uma mesma mensagem quando passa por formas de registro diferente adquire uma composição diferente né uma interpretação distinta porque o Maynard achava que não que a fibra ia ser igual até o córtex no caminho inteiro e isso põe um cheque um pouco se nossa percepção é de fato é a realidade né porque na visão do Maynard seria né se a mesma fibra do começo ao fim é a realidade que chega direto ao cérebro da gente nossa psique e o Freud acaba colocando isso meio que em xeque né é o comecinho a observação discreta mas já começa uma coisa aí que mais para frente a psicanálise vai ser importante né que a mensagem muda de significado é o perspectivismo dentro do próprio orgânico né e o Freud né ele ele pega os mesmos assim as mesmas fibras que o Maynard ele está ciente de que a técnica dele que ele está usando tem algumas limitações e é interessante a limitação até que o Freud destaca dessa técnica que o Freud fala a limitação dessa técnica é o fato de eu ter que recortar o nervo acústico do todo então ele já já entendia que né seria importante estudar a concepção das coisas quer dizer então ali já tinha também algo apontado e tem isso que você também falou Felipe que quando ele percebe que ao passar da informação muda não só a forma como muda a cor da substância ele se questiona nossa então a informação não chega não é a mesma que chega quer dizer algo bem bem orgânico né mas que já causa esse tipo de questionamento mas eu acho que até essa limitação que ele já sabia e aqui a técnica dele tinha aponta isso também que você está falando e a questão do significado né ela fica muito forte né ao longo do tempo também ela vai ficando cada vez mais forte pela consideração de que você não capta a realidade total porque isso aí seria inclusive impossível você lida com amostras da efetividade é com uma amostragem agora aí volta aquilo que eu estava falando antes a ideia de que você se você tem amostras você tem um interpretante você tem uma forma através da qual né o o psiquismo opera captando essas amostras de um jeito ou de outro e aí vem depois toda a questão né da repressão a questão do vínculo da com a forte vínculo com a sexualidade que é uma coisa que causa espécie também que causa bastante constrangimento nas pessoas que não querem saber da sexualidade que acham que o a sexualidade é um é um caso né e não o digamos o organizador do do próprio sistema né agora muda tudo de figura se você entende isso de um modo um pouco mais leve né que todo interesse é sexualizado ou seja um hippie dos anos 60 é que a gente transa com as coisas mas não quer dizer que você vai lá transar literalmente com as coisas igual o cachorro né é tipo pô pelo amor de Deus né seja um pouco mais sutil né com a metáfora com a imagem né veja se a gente não tivesse o interesse sexualizado pelas coisas a gente teria o que né uma pessoa amorfa uma pessoa que né que demonstra apatia em relação ao mundo efetivo e quando a gente fala de entusiasmo bom isso aí já é a noção de sexualidade ampliada do Freud né é uma sexualidade ampliada ela não pode ser reduzida ao desenvolvimento da sexualidade para a genitalidade para a heterossexualidade ou para qualquer tipo de sexualidade efetiva né mas sim que tudo que é interessante é sexual né e não o sexual faz parte do interesse porque isso aí é justamente a ideia de uma castração simbólica né por quê? por causa da repressão repressão sexual então você não pode considerar que o teu interesse seja sexualizado né por quê? porque você considera que sexualidade é transar com as coisas no sentido literal da palavra então você vai se você se interessa por arte então você quer transar com arte né quer dizer como se fosse um fetiche assim no sentido literal até a gente pode considerar que é um fetiche no sentido simbólico metafórico né que a gente fetichiza as coisas os objetos e tanto é verdade que existe o fetichista em sentido próprio da palavra né mas assim não quer dizer com isso né que todas essas relações sejam literais né porque há um grau o quê? de envolvimento da tua sensibilidade comum né que em graus variados em graus de aproximação variados vão resultar ou não numa sexualidade efetiva né mas a gente vê que pareada pareados a sexualidade efetiva existem muitos fatores de interesse que são sexualizados e que cooperam na própria relação sexual imagens objetos né falas ah não fala isso que eu me arrepio inteiro né mas isso nem é sexual isso que eu tô falando ah mas pra mim é né então percebam que o universo do Freud é muito mais sutil do que a do que quando apelam né na hora de criticar o Freud reduz tudo ao sexual sim mas assim só de você dizer que reduz tudo ao sexual você já está caluniando o sexual dizendo que o sexual é apenas o ato sexual né ou algo que seja relativo ao ato sexual propriamente dito né e não é uma forma de organização sexualizada do olhar do ouvir né do tocar porque isso já começa e o Freud vai explicar isso muito bem também lá no eu e o isso hoje está retornando esse texto obsessivamente aqui né vai vai ter uma uma relação com as zonas erógenas né que veja não é de novo né uma coisa literal porque você não pode esperar que um bebê ou uma criança pequena tenha a grande noção de sexualidade mesmo quando ela opera de um modo sexual né mas assim a maneira como ela vai se aproximando das coisas é necessariamente libidinal sexualizada por quê? porque senão não há senão há esse entusiasmo sexualizado pela existência não há também um contato efetivo e quanto mais originário mais efetivo tem que ter tem que ser esse contato pra te tirar desse mundo narcisista né mas esse mundo narcisista também fala de uma organização que já foi sexualizada antes no narcisismo né então há uma como que o sujeito ele vai se separar do objeto vai dizer que eu sou eu ou que ele vai ter uma consciência ainda que rudimentar da existência dele mesmo que seja só sensorial é porque o corpo dele já foi banhado não só pela linguagem no sentido verbal mas também fisicamente né pelo contato com as coisas e com as pessoas então o corpo ele vai se circunscrevendo e quando a pessoa finalmente se percebe como pessoa existindo vai sexualizar também o que o pensamento né então a pessoa ela começa a se interessar pela investigação intelectual né então acaba o que a libido reverte ao próprio eu que é a fonte daí da relação com o objeto veja que caminho sexualizado mas isso aí em nenhum momento vai se dizer né que literalmente uma pessoa transa com a palavra transa com a palavra mãe ou transa com a mãe né isso aí é uma uma visão obviamente muito é metonímica né muito psicótica da das coisas né embora apareça no mundo simbólico aí no mundo conforme a conforme a linguagem mas ainda é uma uma forma de entender as coisas muito sem metáfora muito sem transferência né por que que Freud tinha dificuldade de lidar com a psicose por causa da maneira como ele encarava a transferência né ele ainda não tinha uma linguagem como a lacaniana pra você poder trabalhar com a com a transferência psicótica tudo bem de certa forma ele esteve ali no Schreiber e tal mas não tinha tanta coisa mas ao mesmo tempo o que que fica revelado né fica revelado que ao fundo de todas essas manifestações há uma sexualização da existência agora isso aí obviamente você precisa olhar pras coisas de um modo um pouco mais poético né no sentido que compreender que uma metáfora né que uma analogia né e isso na na filosofia da psicanálise é bastante trabalhado também a noção de analogia né como como isso é você transpor as coisas de um ambiente pra outro né é você conseguir é por exemplo falar de algo através de uma imagem através né como Jesus faz no Novo Testamento né quando ele pede pras pessoas compararem por exemplo a situação humana com a situação da natureza né então ele faz sempre uma transposição por imagens né o que que funciona melhor você semear na pedra no espinheiro ou na terra fértil você tem que fazer uma transposição não é literal entendeu o comportamento humano não é uma pedra não é um espinheiro não é mas você olhando pra essas coisas você consegue fazer pela lógica da linguagem uma transposição né ah então vamos semear em solo fértil né e bom a gente não tá falando que a gente vai semear ideias na terra né é muito psicótico isso né vai lá o cara e faz literalmente isso escreve um texto em terra pra ver se nascem ideias né não é assim que funciona mas a base da crítica é justamente não ter essa consciência de que nós que é uma consciência que já era kantiana que já era chopinhauriana que já era nietzscheana a ideia de que você como usuário da linguagem e como ser material ser efetivo que olha supostamente objetivamente para as coisas nesse sentido o que que você faz verdadeiramente você está esculpindo os objetos o teu entendimento a tua consciência através do uso da da tua experiência da linguagem e tal esculpe os objetos inclusive a si mesmo como objeto que não corresponde a tua visão de si mesmo a visão que os outros têm de você né e na análise através justamente do processo de análise muda a concepção que a pessoa faz de si mesmo não por uma doutrinação do psicanalista mas justamente pela reformulação da própria maneira de dizer então você vai falando você vai encontrando formas melhores de dizer as coisas isso não significa mais literais porque daí você teria que ter o referente do que que é o literal né Deus teria que nos mandar um e-mail ou um whatsapp dizendo o que que é literal né o que que é o padrão de referência do entendimento humano ideal né como era Adão no paraíso mas pelo jeito nem Adão por quê porque Adão não faz as coisas direito né então a o padrão de referência ele é perdido né ele é para sempre perdido não há por exemplo a referência do que seria a objetividade ou a normalidade e é interessante também eu acho né a gente nunca perder de vista que o Freud trabalha com o que ele tem na época né nessa época de 1886 não tem nenhuma teoria ou nenhum estudo sobre desprazer ou prazer que vai vir depois em 1895 né do porquê então que essas porquê dessas amostras né do porquê então que o que eu né vejo que eu escuto pode não ser o que realmente foi apresentado no mundo externo o Freud trabalhava com o que ele tinha que era a técnica e o nervo algo algo bem pontual assim e sinceramente muito me me surpreende de lá ele já ter destacado alguma coisa porque esse texto ele foi publicado numa revista de de estudo sobre a orelha né então assim é até talvez por onde ele foi publicado por onde ele foi divulgado na época isso acabou não tendo um grandes repercussões também na época a gente a gente só vai ver Freud falando pelo menos da primeira vez sobre desejo em 1895 no projeto quando ele tá falando das facilitações neuronais enfim até lá não tem o Eduardo mandou 15 de outubro de 1895 manuscrito G uma carta feliz é bem provável que ele que queira ou não queira não se tem mas assim qual é o marco efetivo da escrita é quando algum tipo de registro histórico pode ser caracterizado né então o que se sabe efetivamente é a associação do manuscrito a uma carta necessariamente ele tem que ter sido escrito anteriormente né nesse período aí anterior a 10 de outubro a 15 de outubro naquele pdf ali que eu enviei pra vocês no chat tem por último lá também né a imagem do rastro do manuscrito G é no manuscrito G que a gente já vê a questão da sexualidade né o Freud se intrigando com isso né questão da sensação mas eu acho muito interessante os traçados do manuscrito G assim como o que que tá levando né pra medula pra medula porque o Freud lá também fala medula né então assim o Freud não abriu mão da medula tão cedo a partir dali a gente vê em 1895 já que essa data do manuscrito G ali ele ainda falando de medula mas já diferente ele já falando da questão da sexualidade mas o que que leva então a sensação pra medula enfim eu não vejo assim um corte tão tão firme desse texto com os outros por isso que pra mim ele é tão importante assim até quando o Freud trabalha a questão do córtex cerebral em 1891 eu vejo esse texto em alguns textos posteriores ainda algumas questões que ficaram não sei se vocês veem isso no trabalho de vocês na pesquisa de vocês mas mas pra mim isso é bem presente eu acho que é uma coisa que ela pode ser inclusive utilizada né como recurso pra se pensar a esse tipo de maneira de proceder dele né um recurso pra pra gente inclusive ter antídoto em relação a determinadas concepções do próprio Freud né que são diferentes disso ou seja que elas são mais amarradas em concepções históricas sem que ele perceba né ou que eles julgam que são úteis mas por exemplo a noção do complexo de édipo né do totem tabu essas outras coisas que a gente tá vendo no seminário né então o Freud ele pode ser usado inclusive pra pra limpar o nosso pensamento a nossa própria leitura do próprio Freud né essa ideia da irregularidade essa ideia da da enfim né de que as concepções históricas não são naturais e assim sucessivamente né é lógico que em textos diferentes ou em perspectivas diferentes ele acabou ficando amarrado né amarrado em concepções que de certo modo tornavam a psicanálise um tanto mais estéreo do que do que poderia ser né mas assim vocês vejam a tendência do ser humano né é justamente formar concepções mais abrangentes tentar dar um salto pra concepções mais abrangentes e aí que mora o perigo né enquanto você está fazendo um trabalho realmente é um pouco mais pra elucidar a efetividade desde uma perspectiva qualquer né mas deixando claro que é só isso que você está fazendo dá até pra pensar em modelos né mas você se apegar aos modelos aí você já entra num tipo de risco diferente né que é o dogmatismo né que é o sono dogmático diria Kant né que é você é dar o vacilo né de acreditar nas imagens de acreditar nas abstrações que você mesmo cria e parar de questioná-las né não construir outros modelos é lógico que a gente não pode ser injusto com o Freud também porque a obra dele como um todo né ele faz isso o tempo inteiro mas algumas concepções ele fica ferrado né ele fica grudado nelas uma assim falta a ele justamente essa mesma leveza que ele mostra em outras situações né o Eduardo será que a gente poderia pensar em relação à sexualidade quando ele diz que a anatomia é o destino então ele fala ele fala da pulsão ele abre um novo caminho daqui a pouco ele volta e aí em relação a mulher mesmo aí ele ele se perde especialmente sobre a questão feminina né dá pra gente pensar o contraste da perspectiva pulsional com a perspectiva antropológica de um ponto de vista que valoriza a anatomia já com significado né porque se eu valorizo a anatomia né tudo bem aquilo que ele tava fugindo no começo necessariamente tem um corpo feminino né mas elas não são necessariamente mulheres porque tem um corpo feminino sim então quer dizer anatomia pode ser um tipo de destino desde uma perspectiva determinada se você olha por exemplo se você nascer mulher você já tá captada pela linguagem de uma certa forma então daí dá pra dizer que você tem um certo um certo destino né uma certa agora restringir que o feminino acaba na né na sua questão com o corpo da mulher aí já não determinar que isso não pode ser outra coisa né que a própria mulher não pode por exemplo dizer outra coisa de si mesma aí já é passar numa falsa ideia né de que dizer que anatomia é um destino significa que toda a significação cultural que tá envolvida na noção de corpo feminino né seja algo tão implacável de que você não possa fugir né sendo que a gente sabe que não é assim né e temos inúmeros exemplos históricos novamente né esse risco de reduzir a concepção ao anatômico é isso é como se daí o anatômico da mulher se sobre sobrepõe a teoria pulsional é isso e mesmo nas concepções que buscam digamos um empoderamento feminino tem que tomar um cuidado nesse sentido também pra não masculinizar a concepção de empoderamento feminino porque senão seria assim é o que a gente tá vendo hoje é essa grande onda que tá tendo hoje e é interessante pensar isso em termos de Guimarães Rosa né que é possível você pensar uma terceira margem pro Rio poeticamente falando é muito interessante você pensar assim mas o Rio só tem duas margens o idiota da objetividade vai dizer fica uma idiotice a objetividade torna o sujeito obtuso míope por quê? porque ele só consegue pensar naquele quadrado ah mas não existe terceira margem do Rio que é absurdo é mas pense em termos poéticos né não no sentido de escrever poesia mas no sentido de você criar imagens criar metáforas para aquilo que ainda não existe né então se um Rio um Rio físico não pode ter uma terceira margem margem um Rio de linguagem pode ter uma terceira margem porque ele está na linguagem ele não está no concreto né e quem diz que o Rio concreto tem margem né que a vida acaba quando é passado atestado de óbito quer dizer todas essas coisas assim são abstrações humanas né que são crivos que são feitos nas coisas para simplificar o pensamento o problema é acreditar né ter uma crença nisso né e onde está a terceira margem é a margem que ainda não foi pensada é a margem que ainda não foi concebida e quem que pode fazer isso bom qualquer um pode fazer né é claro que o que que o Freud o próprio Freud vai dizer a respeito disso né o quanto isso aí pode ser colocado na efetividade e o quanto é só uma abstração né então pra você não ficar nessa dicotomia masculino feminino né o que mais você pode colocar na história que tipo de reflexão por exemplo do ponto de vista da singularidade né você pode colocar né porque veja nós podemos entrar em grandes conjuntos do tipo homem do tipo mulher do tipo humanidade do tipo animalidade né quer dizer são conjuntos assim tão amplos que que fatalmente você vai cair no no caso né mas aí quando você começa a aproximar quando você sai desse sobrevoo né e começa a olhar as coisas mais detidamente começa a complicar a análise aquilo que parece exceção muitas vezes é uma nova regra é uma nova norma que está colocada ali né tipo de manifestação quando ela não se enquadra na norma conhecida ela é tida como anômala né é uma anomalia mas essa anomalia se ela não for vista do ponto de vista da norma ela pode nos apresentar uma riqueza de identidade consigo mesma né criar sua própria norma e a gente pode prestar atenção na norma que foi criada a partir da dos próprios parâmetros dessa norma né e não a partir daquilo que a gente espera encontrar nela mas se a gente cria uma nova norma ela corre o risco de virar uma vamos dizer assim uma generalização também não é claro sempre né mas o ponto que é o que está acontecendo hoje em relação né na minha opinião ao discurso neutro ao gênero neutro é pode ser colocado em termos gênero neutro não entra como um a mais ele entra como vou acabar com a dualidade homem-mulher e vou criar o neutro então acaba se sobrepondo no mesmo nível né é digamos assim determinados níveis políticos né eles vão simplificar também né quer dizer eles próprios vão criar normas e não vão admitir questionamento das normas que criam né isso mas assim tirando isso de lado né é sempre a probabilidade de que aquilo que anula a norma pode se tornar uma nova norma reguladora e que não admite discussão né tudo pode ser assim né é mas assim a gente também pode prestar atenção no fato de que essas singularidades né ao se expressarem podem nos oferecer elementos para pensar as normatividades de um modo geral né sim e ficarmos atentos ao preconceito de linguagem né Nietzsche dizia assim né desconfio que não vamos acabar com a metafísica porque nós ainda vivemos na metafísica da linguagem né ou seja a gente tem a gente vai fetichizar essa linguagem e vamos extrair de algo que é só uma hermenêutica uma coisa supostamente tão sólida quanto um objeto natural né que ele mesmo já é uma realidade de concepção né a gente não tem acesso às coisas como elas são em si mesmo a gente só tem contato com a nossa própria concepção delas por mais rudimentar que seja por mais sofisticada que seja né o ponto aí usando o próprio Freud seria você sair desse desse preconceito de linguagem né que a gente vai criando significados os sentidos e solidificando né transformando uma metáfora num conceito e esse conceito ele se torna naturalizado é com isso que a gente lida na verdade né com a desnaturalização dos conceitos enquanto a gente estiver fazendo esse movimento o cuidado é será que nós não estamos ao desnaturalizar certos conceitos conceitos naturalizando outros né e criando novas prisões criando novas grades para nos prendermos dentro de de conceitos que no fim vão nos cegar diante do próprio mundo né é claro que a gente tem um pouco mais de vacina em relação a isso né mas a gente vai recair nessa mistificação do conceito né nessa mitologia do conceito é isso que eu ia te perguntar será que tem como não fazer isso a rigor não né mas assim para isso que serve digamos assim uma compreensão dessa singularidade né é tanto veja não quer dizer que a gente não deva utilizar códigos formas de controlar o que né como a gente está olhando para os objetos e para a gente mesmo enfim para a humanidade tudo mas por outro lado né isso aí tem que ser dado a tudo isso um peso mais leve né um peso é como se por exemplo eu não pudesse fazer do conceito de complexo de édito por exemplo uma estrutura fixa é isso que eu preciso avaliar ele conforme sempre reavaliar o meio cultural que a gente está inserido né veja por exemplo a crítica a essa unilinearidade é sempre assim veja a coisa vista de dentro é sempre diferente do que uma coisa vista de fora que é generalizada em relação a outros conjuntos vamos dizer assim de concepções que a gente tem é lógico que a gente vai ter esse conjunto de concepções e o preconceito é praticamente inevitável né mas se a gente consegue também fazer essa transferência né olha aí a importância da da transferência né é justamente o que você vai trazer você vai trazer os dados que estão lá do outro lado como eles são lá do outro lado e pra isso porque a ideia de escuta flutuante né que na verdade em alemão a expressão é escuta livremente desimpedida né isso é um esforço que o psicanalista tem que fazer não é uma coisa dada não é natural querer naturalizar isso aí de novo você está criando um tipo de preconceito sectário né e é isso que a gente tem que alertar sempre as formações do psicanalista porque elas recaem nesse erro com muita facilidade até por uma questão política pra se imporem no meio elas precisam reforçar suas posições dizer é assim que se interpreta Lacan este é o verdadeiro Lacan este é o verdadeiro Freud este é o retorno a Freud como se tivesse um caminho certo correto e os outros fossem errados o que vai me dizer né que que um determinado olhar por mais organizado por mais honesto que seja por mais importante que a posição venha a ser no contexto da psicanálise que vai ser o olhar radicalmente certo pra você interpretar seja o que for seja Freud seja Lacan seja a psicanálise seja a ciência seja a filosofia né esse movimento também que existe dentro da psicanálise influenciado pelo próprio Freud né de colocar a metafísica do lado de lá a filosofia do lado de lá né da fronteira tentar criar um campo próprio da psicanálise pode reverter nesse tipo de preconceito também né entender a filosofia como criação de sistema filosófico né então assim já olha pra coisa com um olhar torto enviesado sem perceber que há uma metafísica na própria linguagem psicanalítica né e que se você não vai desnudar se você não coloca isso no centro do palco né se você não olha pra essa metafísica da linguagem você começa a emparedar a psicanálise você começa a criar uma realidade epistemológica que foge completamente dos propósitos freudianos por outro lado então olha a dificuldade que é o que embasa assim os meus pensamentos quando eu penso em retornar esses textos e buscar o que tinha antes de 1900 né porque se você já vai direto pra 1900 ó o livro né como se às vezes se considera inaugural da da psicanálise olha o tanto de coisa que a gente perde não é que já estavam sendo construídas já estavam sendo colocadas e que às vezes estão lá também no que você está estudando e você não enxerga a metafísica por trás do texto digamos assim o texto em si ele tem vida é e assim hoje em dia a gente pega por exemplo esse texto da da interpretação dos sonhos é uma obra do Freud mas ela foi construída em em um contexto de colaboração e depois isso foi ficando apagado né então é tudo muito é preciso muito cuidado com com o nosso olhar sabe pras coisas esse é o ponto não é não que a gente não tenha que defender certas posições em relação a outras que são consideradas por nós piores do que as nossas isso é inclusive uma obrigação você tem que num debate né é considerar a tua própria opinião né com um com um peso relativo é vamos dizer assim que também possibilita uma identidade do pensador uma uma identidade do diálogo né mas isso nunca pode ser colocado de um ponto de vista inflexível de um ponto de vista duro né que desconsidere o próprio diálogo porque é aí que está a riqueza quando o Freud cede a tentação narcísica né quando o Lacan cede a tentação narcísica é que eles começam a se perder e levar as pessoas a se perderem junto com eles o que não quer dizer que eles façam isso o tempo inteiro ou que a obra não tenha legitimidade né não é esse o ponto o ponto é que as pessoas preferem ouvir o aspecto sectário das coisas porque é mais fácil é mastigado é mingauzinho né é ter tudo manualizado né você pega ali aquelas aquelas coisas de nos anos 80 era mais fácil porque era tudo xerocado tal né então a manualização da psicanálise né em associação assim é tudo tratado não mas foi assim que eu aprendi mas como assim que eu aprendi né você não está discutindo o assunto né e como a gente vai fazer aquilo que Freud fez o tempo inteiro que é a discussão do conceito você não pode discutir só a aplicação do conceito você tem que discutir a necessidade do conceito você tem que discutir se não há outro conceito melhor não quer dizer que tenha mas assim se você não não estiver aberto para isso né dificilmente você vai ser um psicanalista da maneira freudiana mas mesmo Freud e o Lacaniano mas mesmo Freud e mesmo Lacan também eles não escapam dessa metafísica da linguagem mas também por que a gente vai ter uma exigência nesse sentido a gente só tem que estar alerta né porque como existe o ato falho como existe o sintoma como existe tudo existe isso nesse contexto também né a gente não vai trepidar aonde a gente está consciente a gente vai trepidar onde a gente é inconsciente onde a gente não sabe o que está fazendo literalmente né onde a gente não sabe o que está falando porque por exemplo você pode estar sendo dogmático e não está percebendo você pode de repente estar tentando proteger um território se tornar cada vez mais dogmático né pra fortalecer por exemplo um organismo uma instituição e isso enlouquece a instituição isso é uma observação do Nietzsche né assim tem um artigo meu que está inclusive na revista da APC uma revista antiga da APC já de do início dos anos 2000 não me lembro exatamente quando 2002 2003 alguma coisa assim sei lá mas onde eu vou falar justamente dessa dessa questão né do enlouquecimento da instituição pelo uso abusivo dos conceitos né então o Nietzsche vai dizer assim que entre pessoas indivíduos né a psicose é relativamente rara mas nas instituições ela é regra as instituições são loucas então o que você precisa fazer você precisa desenlouquecer né despsicotizar as instituições então desfazer associações né desfazer grupos refazê-los né fazer aquilo que tá no na concepção de análise do Lacan né colocar mil vezes no tear desfia e coloca de novo né é a é Trotsky na Revolução Russa as instituições psicanalíticas também estão incluídas aí claro Trotsky na Revolução Russa falava assim não o que a gente tem que fazer aqui é uma revolução permanente a gente tem que desmontar a estrutura e remontá-la consistente e permanentemente ah mas daí é o seguinte diz o Lênin né tá lá registrado nas atas do do Politburo né o conselho deles da da Revolução ah o povo não sabe guiar-se mesmo né eles precisam da nossa orientação então não funciona quem manda somos nós então assim parece né no Lacan o mecanismo do passe e o mecanismo do analista autoriza a si mesmo eles entram em choque e é um choque ineludível você não tem como se você olhar seriamente né o mecanismo do passe dá certas garantias prevendo a mediocridade só que aí ele amarra o que a autorização de si mesmo né que é o supremo risco né a liberdade é o supremo risco mas a gente pode pensar na palavra passe né se eu quero só passar a minha análise para a comunidade ter acesso né ou se eu preciso de uma garantia de que fiz o passe vai ser uma forma como cada instituição vai analisar né a palavra em si pois é então é preciso que haja essa análise né para você não recair nessa metafísica da linguagem como é que você coloca o problema só que daí como é que você vai controlar né a gente vê a história do movimento psicanalítico internacional porque acaba tendo uma burocratização não tem jeito começa a ficar grande e um domínio até romper é uma relação de poder é né então quem manda na quem está no topo da hierarquia daquele tipo de concepção vai enrijecendo os conceitos para manter a sua posição para manter os seus privilégios também a gente escuta coisas do gênero não veja o para que que vai acaba servindo o mecanismo do passe para garantir uma coesão do grupo bom isso aí é seita por quê porque essa ideia de coesão do grupo dessa forma né o que que acaba acontecendo acaba acontecendo que aquilo que está no mal está na na cultura na civilização né você pega fecha o grupo em relações em laços afetivos poderosos e aí precisa eleger também o inimigo né quem que você vai combater já cria esse sectarismo que é próprio da manipulação né das outras pessoas né de você em qualquer coisa nesse mundo não infelizmente né e o quanto esses estudos que nós estamos fazendo assim sobre a percepção a recepção da percepção pelo psiquismo também nos abre o panorama para entender essa situação quer dizer porque não vai se alienar digamos assim a qualquer coisa a qualquer discurso até se manter numa independência é uma coisa que precisa ser conquistada né é o que está dito lá por exemplo na autobiografia do Nietzsche chamada é ser homo né então assim como alguém se torna a si mesmo já é o subtítulo da obra né que parece paradoxal alguém tem que se transformar em si mesmo se você já não é então não na verdade nós somos alienados por natureza por causa da linguagem né essa ficção da linguagem ela nos aliena já de cara porque ela nos entrega sentido né então como é que você se transforma em si mesmo é justamente tendo esse recuo em relação à própria linguagem entendendo a linguagem como analogia como metáfora mesmo a linguagem dura de um físico é uma uma imagem é uma metáfora mesmo que a imagem seja transformada numa 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 equação numérica né um matema lacaniano assim questionamento simples que é feito né e que as pessoas respondem do modo filosoficamente mais ingênuo possível imaginável o que deve fazer a gente se assustar né ah não assim é que isso qual a vantagem do Lacan né em relação ao uso dos matemas é risível a resposta é que veja aquilo ali está codificado né então assim não não está na na relação da linguagem comum que envolve a a a a falação né a significação do diálogo então aquilo ali está matematizado né como seria então a equação de um físico em relação à relatividade né do Einstein transformando né uma linguagem extremamente abstrata numa fórmula matemática sintética sabe qual que é o problema tudo bem quando eu sou Lacan eu faço isso né transformo o meu conhecimento num matema eu de fato estou encontrando uma correspondência matemática né para aquilo que eu concebi como teoria o problema é que queira ou não queira alguém vai ter que desdobrar esse DNA de novo depois né e não é o Lacan e nessa você vai ter que usar o interpretante de novo e aí se torna ainda mais difícil por quê? porque é um código extremamente condensado sintético cifrado então você vai ter que ter o que? o sacerdote para te explicar o que é aquilo porque não há ser humano né que pelo acesso a linguagem comum vai poder dizer o que aquilo significa o cara ele vai ficar dias e dias né é como se você estabelecesse assim que a tua obra de arte é um extintor de incêndio na parede da galeria o sujeito ele vai ficar dias e dias diante daquele extintor né tentando entender por que que aquilo é arte o que que aquilo significa enquanto arte qual que é a linguagem daí vem um sujeito que é o crítico de arte que tem conhecimento da história da arte que tá 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 e explica pra ele e ele diz assim que bom que você me explicou eu tava aqui confuso percebe? é como rezar missa em latim né? você precisa do sacerdote pra te explicar o que que tá sendo dito ali mas é como aprender matemática também não é isso? a gente precisa de alguém que nos traduza os signos ou seja a gente volta pra posição da alienação da linguagem isso é pior ainda né porque no caso nós estamos lidando com coisas extremamente abstratas que são transformadas em fórmulas matemáticas ah não sim eu vejo que a aplicação da matemática é muito mais simples agora ali nos matemas do Lacan é se você pensar em termos de tempo e espaço sucessão conjuntos é muito mais fácil você fazer uma transposição razoavelmente objetiva dentro daquele universo mas pense a relatividade em relação à física newtoniana muda completamente a linguagem né não é mais metros centímetros é ontem hoje amanhã volume e tal são realidades né cósmicas ou seja que dependem de uma escala e onde essas leis inclusive da nossa física comum não funcionam como funcionam aqui então o que eu estou querendo dizer é que não há né quer dizer nessa explicação mais do que uma ingenuidade você até pode dizer não veja eu arquivo aqui de modo compactado mas não venha me dizer que há objetividade nisso né o que há ainda é uma necessidade de fazer exegésia é uma necessidade de você discutir isso que está sendo dito e não apenas isso mas também não ficar parado nessas interpretações mesmo a interpretação do próprio autor do Matem né então a gente vai recair em determinação não não é isso também mas a gente tem que entender que seja como for nós estamos perdidos sempre não totalmente mas a gente não tem âncora né e aí essa ideia do rochedo da castração essa ideia de que você vai estar sempre frustrado né nas suas expectativas de completude né não há serão felizes para sempre é isso que eu ia falar porque a linguagem não abarca tudo né não tem como sempre vai aparecer a falta né sempre vai faltar alguma coisa eu acho que é um pouco do que o Freud teve que lidar também nesse texto do nervo acústico porque teve um momento em que ele faz aqueles desenhos né mais abstratos ele fala então é isso acabou não tenho mais aqui o que dizer agora eu não tenho é isso para aqui e o que que é isso não sei ficou e depois a gente vai ver né os textos 1891 até o manuscrito G enfim mas ele tem que lidar com esse vazio lá porque naquele momento que ele vê que a anatomia não está sustentando tudo ele não tem o que pôr no lugar acho que por isso até que ele até recorre a esses desenhos abstratos mas ainda assim o vazio está ali não tem nada talvez sustentando o todo como tinha antes naquelas fotografias e a gente pode ver o movimento no próprio Lacan né ele usa esses matemas num determinado período né depois ele usa a topologia e depois ele usa e as pessoas que precisam né de uma âncora muito forte vão se apegar ao matema como se ele proporcionasse uma objetividade maior mas gente isso aí é anti-análise lacaniana né assim é contrário é contrário ao movimento do próprio Lacan em relação à teoria é só se observar o percurso dos seminários integral como ele vai utilizando recursos e vai abandonando aqueles recursos né ele usa todos é muito diferente você ler um seminário de 1950 e você ler os últimos seminários ele vai se desprendendo da da impressão né pra mim até de querer ser objetivo ele não tem mais isso ele vai falando e ele vai né ele tá fazendo literalmente livre associação ali isso isso mesmo por isso que é tão complexo assim de entender né e ele usa uma linguagem né que é a linguagem dele que é a idiosincrasia dele a peculiaridade dele e aí o que que fazem também os idiotas da objetividade copiam a linguagem dele e começam a falar como pequenos lacans né sim sim aquele lacanismo chato sim é coisa mais assim inapropriada que existe para um lacaniano fazer ele tem que encontrar a própria linguagem dele ah mas isso aí é muito difícil é inacessível para as massas de psicanalistas é por isso que a psicanálise é uma profissão impossível é mas o lacan coloca bem isso mesmo no seminário 11 lá né para a gente ir atrás da diferença absoluta você ter o seu estilo né ele coloca isso várias vezes várias agora é lógico que há um risco enorme né nisso de recair na perversão né de recair na psicose é lógico mas assim o que a gente está propondo não é viver na indeterminação mas assim se acautelar contra essa busca de sentido que é uma forma de alienação que é denunciada pelo próprio lacan né é fazer semblante de tudo né então o que que pode não ser semblante essa que é né o que que pode não ser imaginarizado né bom isso não significa que não haja imaginarização no próprio processo de de não ser imaginarizado né se tem como fazer algo que não passe pelo imaginário né é mas quer dizer assim né que a preocupação com isso já é a preocupação de distanciamento em relação a própria linguagem o que é olhar que o poeta lança para a linguagem um certo estranhamento com a linguagem senão ele não perceberia as conexões que são invisíveis para os outros né se ele ficasse na alienação sim agora não quer dizer que ele não seja alienado né ah o fim da análise é romantizado também como um lugar onde se chega o pote de ouro no fim do arco-íris o hélio dourado né agora eu sou um sujeito analisado bom isso faz de você um sujeito não analisado tem o Ricardo Goldenberg que coloca muito isso desculpa desculpa você achar que você chegou ao fim da tua análise ou que você conduziu pessoas ao fim da análise como o Lacan fala também né todos aqueles que seguiram comigo ao fim gente para imaginarização tem um psicanalista o Ricardo Goldenberg ele coloca dessa questão do atravessamento do fantasma mas como que atravessa o fantasma fantasma estrutural a fantasia né como que atravessa larga ela lá deixa ela lá é lógico que existe um processo nesse sentido né mas ele é tão mais assim quanto mais você souber que você não escapa dele o que que é menos imaginário é você colocar como imaginário já de cara e saber que você está ferrado desse ponto de vista sim não vai escapar nunca só que justamente qual é o antídoto né qual é o o antiviral aí no caso é o é o fato de você saber justamente isso então você tem que ir permanentemente né trabalhando todas as questões humanas e pessoais né sim parou dançou e não que você vá diminuir o teu imaginário mas você sabe que ele existe e você fala opa isso é imaginário claro isso aí já é a mesma tendência que levou as pessoas acharem que vão para o paraíso né que vão sentar ao lado direito de Deus né que vão sentar ao lado direito do Freud que vão sentar ao lado direito do Lacan quando depois que morrer que a psicanálise está pronta e está tudo certo né a gente não precisa fazer mais nada só se ele analiza se a psicanálise não for capaz de se refundar consistentemente e permanentemente ela se torna semblante ela se torna uma peça imaginária né assim coisas muito simples da vida né quando você vai tocar uma partitura para piano o único instrumento do Mozart literalmente você não sabe o que você está fazendo por quê porque ele compôs aquilo em determinadas circunstâncias havia uma forma de interpretar naquele tempo e que isso não é possível de passar pela linguagem no sentido assim de escrever olha interpreta e assim que vai dar certo por mais que você tenha escrito desde Mozart até hoje sobre isso as pessoas mais sérias por exemplo os concertistas né eu tenho um livro aqui por exemplo é muito interessante de um pianista que é considerado talvez o maior pianista que já gravou disso né que ele vai dizer justamente isso que por mais que a gente pesquise por mais que quando você vai interpretar uma peça você mergulhe em tudo que é possível para tentar extrair uma forma mais adequada de interpretar que existe em pesquisas e tudo mais você chega a um ponto onde você vai ter que bancar porque não há isso não há uma identidade de percepção isso é tão lacaniano gente né agora é tão difícil de ser pensado justamente porque as pessoas tem esse vício de buscar o mestre né e não de dialogar com ele no sentido que eles mesmos já fizeram com os mestres do passado por que que eles próprios se tornaram mestres porque eles ao invés de simplesmente seguirem a boiada eles pegam e procuram dar identidade né pessoal aquilo que eles aprenderam ou seja buscam essa singularidade né gente deu o nosso horário infelizmente bom veja que a gente vai avançando né um pouco lentamente mas eu acho que preparamos muito bem o campo também para falar sobre o texto das afasias né muito bom a questão da concepção também acho que né até para a gente né quando entrar no texto das afasias se questionar nessa posição que a gente está se propondo agora né realmente dar esse passo para trás e se permitir olhar o todo né análise é isso né quebra tudo e remonta é é moi é o Eduardo Kant era chamado de demolidor Nietzsche era chamado de demolidor por causa disso esse seu texto da que você escreveu para para PC você será que você consegue consigo consigo ele está aqui será que é mas eles não tem biblioteca lá será tem tem mas será que tem digital já ah daí já não sei mas é fácil para mim mandar um PDF eu queria hoje em dia você faz PDF com o celular né isso hoje em dia então tá então me encaminha não é bonitinho assim né mas é mais bonitinho que um xerox de antigamente ou um mimeografado de antigamente que vem com aquele cheiro dele nossa é as cartas as cartas do Freud eu eu baixei em PDF na internet daí tem alguns pedaços que fica meio meio xerox antigo mesmo meio borrado mas não faz mal vamos lá mas o meu vai ficar melhor é isso que eu estava querendo dizer então tá graças ao meu celular super poderoso de 5 anos atrás oh que bom então tá bom boa semana gente até semana que vem tchau 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 tchau